Minha mulher, minha irmã, minha cara, metade da carne, maçã, maçã. Minha costela de Adão, meu pé de rumar, rumar. Vento que bate na porta, trazendo notícias que tem de alguém. Vento que entorna a manhã do meu bem. Me leva, me leva, vento bate suas asas, voa sobre as casas, vende. Faz o dia delirar, traz minha morena, tua lima. Minha irmã, meu irmão, que tem ouro na pele, da alma pagã, pagã. Vento me ensina a tocar a flauta de pão, de pão. Minha irmã, minha irmã, que tem ouro na pele, da alma pagã. Minha mulher, minha irmã, minha cara, metade da carne, maçã, maçã. Minha costela de Adão, meu pé de rumar, rumar. Vento que bate na porta, trazendo notícias que tem de alguém. Vento que entorna a manhã do meu bem. Me leva, me leva, vento bate suas asas, voa sobre as casas, vende. Faz o dia delirar, traz minha morena, tua lima. Minha irmã, minha irmã, meu irmão, que tem ouro na pele, da alma pagã, pagã. Vento me ensina a tocar a flauta de pão, de pão. Vento me ensina a tocar aograma. Vento me ensina a tocar a wichtmose na pele. Vento me ensina a tocar a sagrada do meu bem. Vento me ensina a tocar a собственно barricade principal. Vento me ensina a tocar a da animal oder de pão.